Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O vídeo de hoje vai ser um debate entre personagens, vai ser um paralelo entre dois personagens que tem uma característica em comum Que vai ser o Shira do Blade, que é aquele cara lá que é Demogai Ryu E a Magazeai do Babylon, que é aquele anime que tá meio que bombando porque é realmente interessante Não é perfeito nem nada, mas é um anime que realmente é interessante E o tema central de hoje para o debate vai ser meio que o pragmatismo do mal Porque são dois personagens maus, literalmente maus E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um debate genérico Eu faço isso com séries, fazendo um eixo em comum de debate Dessa vez eu vou fazer com um eixo em comum de debate também, que é a pragmaticidade do mal Só que em vez de usar séries ou animes diversos para fazer um comparativo Vou fazer um comparativo entre duas perspectivas desses dois personagens Então, quem não vê o anime do Babylon ou do Blade pode ficar um pouco perdido porque é uma coisa bem específica Mas se você vê e quer ver o vídeo ou só quer entender o que esses personagens fazem O que é tão errado nesses dois animes, dá para vocês verem também Primeiro eu vou começar debatendo o que significa pragmaticidade ou mal Depois debato como esses personagens aplicam isso Bem, inicialmente, uma pragmaticidade, uma coisa pragmática é uma coisa objetiva Uma coisa racional, uma coisa, digamos, que a pessoa faz Sem ter dúvida, o que a pessoa faz Não só se tem dúvida, mas de maneira clara, de maneira distinta, de maneira... Não posso falar... Honesta, né? Uma coisa pragmática, uma coisa... Vou olhar no Google é mais fácil, mas acho que é mais ou menos isso mesmo Não vai ter como fugir É que tem muitas definições de pragmático, né? Que é uma pessoa pragmática Mas geralmente é uma pessoa que não firula, que não viaja na maionese Uma pessoa que não faz cerimônia Que tem uma espécie de norma ou determinação de conduta, né? Uma conduta mais ou menos regrada Ou mais ou menos dentro de um nicho de certas regras específicas E não uma coisa espontânea, né? Uma coisa mais ou menos planejada Uma coisa mais ou menos estruturada Que são pessoas pragmáticas nas suas ações Indo para o que é mal, né? Então, mal é um preceito moral É muito complicado Para a geometricidade é complicado Mas mal é muito mais complicado O mal só tem a ver junto com a nossa sociedade Ele é completamente antropocêntrico e completamente moral Onde, por exemplo, se você pega qualquer ambiente natural Longe da sociedade, longe da interferência humana Todas as ações e reações e consequências E coisas que acontecem no ambiente Não podem ser julgadas como boas ou ruins Como más ou não más Então elas são sempre meio que neutras e naturais E a tragédia é a tragédia E as consequências são as consequências Mas num campo antropocêntrico Que é o campo humano A gente tem uma pegada moral De definir o valor nas ações E valor na significação Valor no episteme Valor em todas as coisas Então, no campo humano existe maldade No campo das relações sociais Existem qualidades e valores Onde só se dá dentro desse berço de relações Mas, enfim A gente pode pensar, por exemplo, que o mal relativo Em grande parte o mal relativo A gente pode, por exemplo, ter uma fábrica de frango Uma fábrica de gado E matar, sei lá, mil cabeças de gado por dia No mínimo, muito mais do que isso A gente sabe como é que é Ou a gente pode ter uma pragmaticidade relativa à floresta Vou cortar todas as árvores aqui Vou matar a flora inteira Toda a fauna que depende desse meio ambiente Porque eu quero fazer uma cultura específica de trigo Ou eu posso represar esse rio Porque eu quero fazer uma hidrelétrica E, enfim Vai abater muitos peixes Vai mudar todo o ciclo específico De interação dos peixes com o rio E não vai ser considerado uma coisa ruim Uma coisa amável Vai ser considerado uma coisa pragmática Uma coisa necessária Com o objetivo último Um objetivo necessário Um objetivo, enfim Um objetivo funcional Maior Com uma finalidade Então, o mal Ele é julgado em outro âmbito Ele não é nesse âmbito de transformação Onde o humano interfere no meio Mas ele, normalmente Ele também pode ser julgado Como, por exemplo Se você matar um cachorro Ou se você matar animais gratuitamente Que não sejam humanos Você vai meio que gradando Digamos que você tem 100 pontos de bondade Se você faz coisas Que é mal visto na sociedade Tem que ser mal visto no berço social Aí você vai perdendo essa pontuação Se você for mal com os animais Se você não usar o ambiente de maneira pragmática Se você explorar de maneira irracional De maneira predatória A natureza Ou pessoas ao redor Você vai perdendo essa pontuação E vai se tornando uma pessoa E vai se tornando uma pessoa cada vez mais negativa Cada vez mais imoral Cada vez mais maldosa E uma pessoa cada vez mais ruim mesmo Nesse sentido Então, se você tratar mal as pessoas Se você tratar mal a pessoa Porque você está num contexto tipo Sendo agredido Ou com traumas Ou alguma coisa Você tem um contexto ali Que meio que justifica suas ações Se você trata gratuitamente Porque você quer sentir bem Por ego Por arrogância Por menosprezar Por qualquer outro tipo de coisa Que não esteja uma justificativa Muito bem embasada De um contexto anterior Você simplesmente está propagando Uma agressão gratuita Então você não tem uma justificativa E você não pode fazer isso Então você é onerado E é julgado como uma pessoa ruim Então isso também é maldade Se você agride as pessoas Não só emocionalmente E psicologicamente E não só tratando o ambiente De maneira Enfim Egoísta Mas tratando também as outras pessoas Principalmente Aí vai entrar no âmbito criminal do negócio Onde você Priva a pessoa de liberdade Onde você priva a pessoa De saúde De dignidade Priva a pessoa De qualquer tipo de De bem-estar Em relação A sua própria existência Então você privou a pessoa De bem-estar Em relação a sua existência Você vai ser criminalmente imputado Se você Dirigiu Numa velocidade alta demais E pôs em risco A vida da pessoa Pôs em risco O bem-estar da pessoa Atropelando ela Ou ela sendo passageiro Você é imputado Se você Rouba a pessoa E priva a pessoa Do seu bem-estar financeiro Para que ela possa adquirir Sei lá Apagar as contas Essas coisas Ter dignidade no seu dia-a-dia Você também vai ser julgado E vai ser criminalizado Se você agredir a pessoa De N modus Raciais Se Preconceitos Sexuais De gênero Raciais Xenofobia Ou agressões físicas Mesmo Onde você Faz a pessoa Temer pela sua vida Você vai ser criminalizado Se você matar a pessoa Pior ainda Você vai ser criminalizado E você vai ser considerado Uma tonalidade negativa Na sociedade E mal De maneira má Agora Isso é mal em absoluto? Não Isso é um mal social É o mal dentro da sociedade O mal em absoluto Ele não existe Por quê? Porque coisas ruins São definidas pelos valores morais E pelos valores sociais Por exemplo A gente tem toda uma racionalidade Do que significa Explorar a natureza De maneira pragmática Onde matar Sabe-se lá Quantos outros seres vivos Não é ruim Ou quando você Por exemplo É um político E tem toda a burocracia E os esquemas exclusos Da zona cinza E você meio que Toma vantagem E dá vantagem Para uma empresa específica E essa empresa específica Ela não vai matar as pessoas Mas vai pagar um salário Muito ruim Para as pessoas E você já contratou Essa empresa Sabendo que o salário é ruim Ou destruindo O bem estar Coletivo De Enfim Das leis trabalhistas Ou das leis De aposentadoria Então você não está Fazendo um mal direto Você faz um mal indireto Então E esse mal indireto Ele é justificado Pelo sistema Então você não pode ser punido Por fazer esse mal indireto Porque é um modo de governança Mesma coisa que aconteceu No Brasil Quando você Aprovou a previdência A previdência Ela onera Os idosos Onera os aposentados Em geral Os pensionistas Agride muito Assim As pessoas vulneráveis Principalmente em terceira idade De N modos Agride o trabalhador Agride a dignidade De uma terceira idade De uma idade mais avançada Em geral Só que Ela foi feita Pelo sistema E o sistema Aquele esquema Que eu falei No outro vídeo A lei não pode julgar A própria lei E o sistema Não pode julgar O próprio sistema Tem lógico Mecanismo de mediação Para fazer uma corredoria E não deixar o sistema Se corromper Mas o nosso sistema É corrompido E a própria mediação Do sistema É corrompida O que acontece Que o sistema Quando ele vai fazer Alguma coisa Que vai prejudicar A população Ele é permitido E além de permitido Ele é respaldado Protegido Para que ele possa implementar Esse tipo de política Então É um mal É mal Vai agredir Só que ele é um mal É um mal Sistemático E não punido Não pode ser julgado Porque ele é o próprio sistema Então Isso é um problema É um mal Que agrede as pessoas Só que é um mal Que digamos Que meio que Coexiste com as pessoas Então ele É um mal De relação De harmonia Você está em harmonia Com uma coisa ruim Você está sendo agredido E sendo prejudicado E não pode fazer nada Quanto a isso Ou pode Na verdade pode A gente pode sim Se rebelar E fazer algumas coisas mudarem Mas a gente não se rebela Geralmente Mas tem N modos de mal E tem os maus Mais criminais Mesmo básicos Que são os clichês Mesmo que eu falei anteriormente Tem esses maus Que as onassins Que são coisas Que não são julgadas Mas também não são legais Porque elas prejudicam as pessoas Mas de um modo ou de outro Tudo isso São potências humanas Da nossa Aplicação epistêmica E aplicação moral No mundo Então são coisas Permitidas pela natureza Então é um mal social É um mal antropocêntrico Só que ele é um mal Justificado pelo meio Ponto assim Se for duas pessoas Numa ilha E não tiver uma sociedade Piada idiota minha Mas quem vai estar certo E quem está errado Quando Enfim Sem ter um aparato Histórico social Quem vai estar certo E quem está errado Em certas ações Para com o meio Você pode destruir o meio Não tem problema nenhum O meio não tem valor Assim É um valor antropocêntrico Um valor pessoal e humano Agora o meio Não tem um valor objetivo em si Então você pode sim Agredir o meio Destruir o meio E explorar o meio É o que a gente faz aliás Não é hipócrita A gente faz isso o tempo inteiro Dá para virar as costas E ficar relativizando tudo O ponto central é A gente tem mecanismos de mediação Para que essa destruição E essa maldade Seja controlada E tenha um equilíbrio Então Quando o mal sai do seu equilíbrio E ele vive saindo do equilíbrio dele Ele prejudica muitas pessoas E ele sempre vai estar presente Assim como o bem O mal Ele é inerente A nossa existência A nossa natureza humana E sim A gente pode ter potencial Individual A gente não pode Não necessariamente exerce isso Mas a gente é potencialmente Um estuprador Se você for um homem Você é potencialmente um assassino Se você for um ser humano Você é potencialmente um ladrão Se você estiver em uma situação precária Você é potencialmente Alguém que vai lutar Pela sua vida Se você for agredido E isso se chama Legítima defesa Aliás Você é alguém que potencialmente Pode Partir o coração de uma pessoa Emocionalmente Alguém que potencialmente Pode manipular as pessoas Para o bem Ou querer vantagens A gente faz isso o tempo inteiro Alguém que pode usar De uma autoridade De uma hierarquia Para oprimir Aqueles que estão abaixo A gente vê isso o tempo inteiro Na academia Ou em chefe Ou qualquer tipo de Pessoas que tem posição de poder Então eles exercem o mal Sem dar um nome Exercem como se fossem Um sistema Como se fosse algo justificado Não podem ser punidos Porque eles não ultrapassam Uma certa linha E é uma certa linha De aceitabilidade social Ou seja Você agredir a pessoa Romanticamente Ou agredir ela Manipulando ela Dentro de certas regras Do sistema Você não consegue O sistema não dá conta De ser autocrítico É por isso que você tem Um sistema muito Muito bem regulado E com muitos Campos de gerência Que regulam uns aos outros Para que não tenha Uma extrapolação de poder E um poder dominante Tipo uma monarquia Um imperialismo Ou algum preconceito Pungente Ou a ordem E a lei usada De maneira agressiva E contra minorias Como acontece Com o povo negro Nas periferias A lei tem dois pesos Duas medidas Para quem é branco E para quem é negro Todo mundo sabe disso Então o mal Ele está introjetado Em todos os nossos Em todo mundo Em mim também Você também Em todo mundo Temos a potência do mal A potência da ação natural Que é a ação desregrada Fora da sociedade Mas temos as regulamentações sociais Que nos norteiam E nos capacitam A agir socialmente E agir de maneira Colaborativa Para ter ganhos coletivos E não só egoístas Para ter méritos coletivos Então esse é o panorama Do mal Do que significa mal Ele não é Absoluto Com certeza não é absoluto Mas ele é aplicado Nas relações sociais E todo mundo aplica De um modo ou de outro Se a pessoa é agressiva com você Ela é uma pessoa Que perde essa pontuação De gradação de bondade Então é sempre esse equilíbrio gradativo Indo agora finalmente Para o anime Desculpa por fazer uma introdução Tão grande Sobre o que significa O mal na sociedade O pragmatismo na sociedade É uma teoria Claro Mas eu fiz uma grande introdução Agora vamos falar Da Magasei Primeiramente de Babylon Do episódio 7 Primordialmente Que é o episódio mais impactante A Magasei É a natureza Em aplicação Ela chega O detetive O detetive Que eu não vou lembrar O nome agora Não faz mal Já era o nome dele Importa ela Importa o detetive E fala pra ele Eu quero que você me entenda Eu quero que você me entenda Que eu sou um ser humano Eu quero que você entenda Que tudo que eu estou fazendo É uma potência humana E eu vou fazer Porque eu posso fazer E eu sou o má Ela assume Eu sou o mal Eu vou fazer isso Porque eu estou contra os paradigmas Contra as leis Contra as moral Contra a ética Contra qualquer tipo de senso comum De bondade humana De natureza humana E ela chega e esquarteja Um personagem na frente dele Por vídeo Mas na frente dele E mata um personagem E ela matou muita Muita gente Além disso Ou seja Ela não tem um poder ali Que não importa agora Que é um poder de manipulação Meio fantasioso Onde ela consegue fazer as pessoas Fazer o que ela quer Ela manda as pessoas fazer E as pessoas obedecem Ou seja Ela tem poder sobre A vontade das pessoas E ela começa a dar um êxtase E um efeito de alucinação Nas pessoas As pessoas entram em frenesia E se matam Porque ela manda as pessoas se matarem Mas ela faz isso Porque ela pode fazer É um poder dela Ela é como se fosse Um super herói norte-americano Só que um super vilão No caso Um super vilão norte-americano clássico Desses Que usa o poder que ela tem Nesse caso É um poder fantasioso Que a gente ainda não sabe Porque não foi explicado Por enquanto no anime Que tem capacidade de controle Do outro Da mente do outro E aniquila o outro Você pega um Boku no Hero Academy Da vida Pensando Nos personagens Que são heróis Sendo o único Que tem poder na sociedade Um mentalista Tipo um Charger Xavier da vida Que tem poder Na sociedade Ninguém mais tem poder Só resolve usar Esse poder Que foi garantido Pela natureza Para um lado Para um lado de desordem social De benefício próprio De egoísmo Ou de fazer o que dá na telha Que é o que a Magazine Faz Ela tem um poder Ela tem uma capacidade Ela tem uma circunstancialidade Várias habilidades Pessoais E ela aplica Essas habilidades De maneira A falar Eu posso fazer isso Foda-se as consequências E eu quero fazer isso Foda-se as consequências Porque para ela O êxtase de exercer o poder É muito fascinante É muito gostoso É muito excitante Então ela vai lá e faz Entendeu? E ela é um pragmática Ela é pragmática Por quê? Porque ela é racional Ela sabe o que ela está fazendo Ela está em plena consciência E ela escolheu Quebrar as regras Quebrar o bem-estar social Quebrar qualquer tipo de senso comum E agir de maneira maligna E agir de maneira maligna Quebrando a pior regra de todas Que é matar uma pessoa Ou uma das piores Porque matar é o ato final É muito pior que torturar Aí eu entro um pouco No próximo personagem Que é até pior Que a Magasiar em certo sentido Mas terminando aqui Com a Magasiar Ela é então Esse dilema pleno De que ela diminuiu A gradação dela De controle social E começou a agir De maneira natural Ou de maneira que ela quer Dar na telha Ela pode ser considerada E ela é humana ainda Mas ela arranjou Um inimigo Que no caso é o detetive Um antagonista Para ela No caso dela Que é o oposto dela Que é o bem Que é o senso comum Que é a corretude Que é a lei E ela está brincando Com a lei Ela está brincando Com esse cara Falando Somos iguais E somos dignos E podemos exercer Enfim Como por exemplo Com a lei Ela prende pessoas 100 anos Toda lei Ela tem a liberdade De ser dona Do meio de punição Entendeu? Ela pode punir As pessoas E ela pode prender E ela pode Enfim Fazer N coisas Não muitas coisas Porque a lei Também é regulada Mas algumas coisas Ela pode fazer Geralmente afasta Da sociedade E priva você Da sua possibilidade De viver tranquilamente De viver cotidianamente Porque você quebra A ordem Do núcleo social A magasiar Ela é essa quebra De ordem Em essência Então ela tem que ser punida Pela lei Que é o detetive Vamos ver o que acontece Mas essa é a pragmaticidade Entendeu? Ela é sincera Consigo mesma Ela é sincera Com os seus desejos Por exemplo Quando a gente tem Um desejo egoísta A gente é travado Pelo senso comum Social Pelos lastros legais Ou pelos lastros morais De relações interpessoais Por exemplo Você tem desejo Por uma pessoa Você não vai lá Vai estuprar a pessoa Não vai assediar a pessoa Às vezes as pessoas Fazem isso Elas são punidas depois Mas se você tem Um desejo de roubar De possuir alguma coisa É completamente injusto O negócio Não ser excessivo É você Mas você tem que seguir As regras do sistema E o sistema vai te privar De ter aquela coisa E você vai estar Abaixo da hierarquia E vai sofrer E você é obrigado a sofrer E é obrigado a ser privado Daquilo Porque a regra social Ela coaduna o sofrimento Ela funila o sofrimento E deixa pessoas De fato na miséria Porque o sistema é corrupto Entendeu? Você pode ter um contexto Reativo ali Onde você Tá em necessidade Extrema Não tem o controle Da sua psique E você vai lá e rouba Ou você vai lá Faz algum ato ilegal E você é punido Então Por mais que o sistema Seja corrupto Você agir de maneira corrupta O sistema vai te punir E o sistema vai te corrigir E não vai corrigir Ele mesmo Entendeu? Então O sistema não consegue Se auto julgar Ele não consegue fazer Que você não tenha Que ser criminoso Ele propõe que você Seja um criminoso E ele depois que você Vira um criminoso Ele te fode Geralmente é isso Entendeu? O sistema Ele literalmente Incentiva a criminalidade Faz parte do sistema A criminalidade Faz parte do sistema A maldade humana E a magasiar Nada mais é do que Uma pessoa extremamente Consciente disso Que manda o sistema Merda Literalmente fala Foda-se o sistema Eu quero ser ruim Eu quero ser má E ela fez isso Só que o contexto dela É um contexto Contemporâneo Onde praticamente Do nosso mundo cotidiano Então ela está inserida Nas nossas paradigmas morais Paradigmas morais atuais Agora o contexto do Shira Do Blade E agora eu vou falar só dele E paralelo é só O debate Nesse caso O Shira Ele está no mundo medieval Mundo medieval japonês Onde as leis são outras Os paradigmas morais São outros E a relatividade O quanto a elasticidade Da lei E dos paradigmas morais São completamente diversos Ele é um psicótico Ele é um torturador Ele é sádico Ele é um estuprador Ele é um abusador Ele gosta de amputar Membro dos outros Ele gosta de torturar As pessoas ao extremo Ele gosta de De fazer a pessoa sofrer Antes de matar as pessoas Ele é pior que a magasiar Nesse sentido E ele ama Ele é um bandido Ele quebra as leis também Ele é a mesma coisa que ela Ele está inserido Num contexto Onde são outras leis Mas ele também Ele é membro da Mugai Ryu A Mugai Ryu só tem bandido Acho que isso foi um spoiler Mas foda-se Mas de um modo ou de outro Ele é aquele cara Que não vai com a cara do sistema Tem um desejo muito grande E ele põe o desejo dele A ignorância dele O egoísmo dele À frente das outras pessoas E aplica junto ao meio O egoísmo dele E se ele tiver necessidades sexuais E tiver um oponente ali E seu oponente for mulher Ele vai lá e vai fazer as coisas Ele é um filho da puta Ele vai sadomizar Ele vai cortar Enfim Perfurar partes do corpo Amputar partes do corpo Ele vai ficar torturando E no contexto samurai No contexto da Arameji Até certo ponto Uma briga de honra ali Você é justificado a matar o outro É uma coisa natural naquele meio Se você for um samurai E você entra numa rixa moral Você pode pedir um duelo E esse duelo pode ser dividido a morte É uma lei da selva É muito mais arcaico nisso E as leis são outras Mas o Shira em especial Ele é um mal em pessoa também Um mal encarnado E ele é medonho E ele é desprezível Por quê? Porque ele gosta de machucar as pessoas E faz parte da rotina dele Igual a Magaziai Só que a Magaziai Ela faz uma coisa diferente No Shira ele é uma coisa mais Por enquanto ainda no Blade Não mostrou toda a potencialidade dele Todo o potencial dele Mas ele é uma pessoa Que tem os desejos a flor da pele E se ele tem um desejo De sadomizar você De amputar seus membros E você for um oponente dele Ele não faz isso a torto e direito Ele não faz isso com todo mundo Ele não fica fazendo isso no meio da rua Embora ele faça no meio da rua Mas ele não faz isso o tempo inteiro Mas em momentos específicos Onde ele tem a oportunidade Ele deixa os desejos dele Controlarem ele E tá pouco se lixando E vai e faz mesmo Quando ele entra no oponente De uma batalha de vida ou morte Ele entra na adrenalina E ele vai torturar Ele vai arrancar os membros Ele vai mirar nas pernas Ele vai incapacitar Ele vai impor pânico na pessoa Ele vai se deliciar Com a impotência da pessoa E ele vai aniquilar a pessoa Sacrificando ela Da maneira mais cruel possível Isso é mal Isso é muito mal Isso é completamente contra As regras de interação humana Contra qualquer tipo de empatia E sensibilidade para com o outro E o Shira é isso O Shira é desprezível Extremamente desprezível Em outros paralelos Ele tem os paralelos sexuais Que a Magazine não tem Pelo menos não demonstrou até o momento Embora ela seja uma espécie de De Femme fatale De Sedutora Ela seduz E faz o que quer com o oponente Que ela seduz Mas isso é o parto do poder dela O Shira não tem poder nenhum O Shira é um humano normal Com habilidades De espadachim Completamente espadachim Inserido num contexto Onde em certos momentos Ele pode sim Usufruir dos seus desejos Seus desejos sádicos E quando ele encontra mulheres E ele faz isso o tempo inteiro Ele faz as piores coisas possíveis E ele é mal Igual a Magasi Se eles se encontrassem Eu acho que eles tem um contexto Diferente de cultura Porque um é medieval E o outro é contemporâneo Medieval no sentido Não na terminologia Mas enfim Na época Época feudal japonesa É melhor E é muito interessante O quanto essa maldade Se expressa nesses dois personagens Então Pegando todo o paradigma Que eu debati inicialmente Sobre o que significa O progresso Progresso não A interação antropocêntrica Junto com Com o sentimento moral E pôr isso Nos lastros de pessoas Que quebram isso ao extremo E elas devem E são punidas naturalmente Se o anime do Babylon Ou o anime do Blade Vão punir esse tipo de conduta Ou seja A sociedade Ela nivela O sistema nivela As pessoas Para seguir certas regras Por exemplo Hoje em dia É totalmente válido Você destruir floresta E matar outros seres E você não é punido Ou pelo menos De acordo com alguns paradigmas Da lei Você lá faz um contrato Não sei o que lá Faz um pagamento E é livre para explorar o meio Mas não pode escravizar Isso é crime Mas em vários países Incluindo a China Em outros países Você pode pagar uma miséria de salário E fazer a pessoa trabalhar 12 14 horas por dia E quase matar a pessoa em vida Isso acontece no sistema O tempo inteiro Aniquilar e usar a vida da pessoa Em benefício próprio Em benefício econômico Porque você é um empresário Então você pode usar ela como poder Como energia Para através dessa energia Acender E se tornar alguém mais poderoso Enquanto você pisa nos degraus Que literalmente são as bases Os operários Enfim As pessoas que trabalham para você E é brutal E isso é a sociedade E o sistema Embora no caso do Shira E da Magazine Eles sejam indefensáveis Porque eles são de fato desumanos Embora sejam humanos No caso do sistema Que é o sistema geral Que propõe Que propaga Esse tipo de maldade E incentiva esse tipo de maldade De outros modos E não pode ser julgado Esse é o ponto Entender o que é o sistema Entender o que é em relações sociais Entender o que é justiça ou injustiça Dentro dos meios de relações sociais Entender o que é distribuição De renda De dignidade de vida Dignidade de morte De todos os tipos de dignidades Fazer um estado de bem-estar social E através disso Ter uma sociedade mais justa Que é o que acontece Por exemplo Nas cidades europeias Do Nórdicas Os mais bem Embora ele tenha Todo o contexto global De que eles Estão numa situação de vantagem Por causa das interações Com os arredores E os arredores que pagam o pato Como o Brasil Como os outros países latinos Como a África Como a Ásia Baixa Não a Ásia Alta Mas abaixo Ou mesmo a Rússia Ou a China também Ou mesmo alguns países capitalistas Que são instrumentos exploratórios Os Estados Unidos É um país exploratório Extremamente desregulado Enfim Humanidade Sociedade humana Contemporânea O sistema é ruim O sistema é mal O sistema Ele está abaixo da dignidade Do que significaria Uma subsistência Uma dignidade de vida Uma Uma Vida Enfim Plena Sabe Como um ser humano Com respeito Então O sistema Errado E não só o sistema No todo Não só o sistema político O sistema Do nosso próprio moral A gente Errado Eu debato em vídeos E vídeos E vídeos E vídeos Todas as OCPs Aqui Tempo inteiro O quanto A nossa moral Faz que a gente Seja injusto Faz que a gente Agreda uns aos outros E a gente também É dono dos meios De punição E a gente Escraviza uns aos outros E usa uns aos outros Então Não é só o todo Não é só o macro É o micro também O micro é mal A gente tem maldade A gente As nossas ações São injustas A gente Fomenta e defende O macro A gente materializa O macro Então A humanidade Tem que entender O quanto ela é ruim E através disso Conseguir transcender Ou fazer um outro Tipo de Superação Dessa negatividade Natural Da nossa alma E se equilibrar Junto ao meio Entende? De maneira Humana É difícil pra caralho A gente nunca conseguiu Na história humana Fazer isso E talvez E provavelmente Nunca vai conseguir E sempre vai ser isso Essa é a mesma zona Que é aqui Onde alguém defende Que é o rei E todo mundo Vai ter que abraçar Ou entrar em conflito E atrito Em todas as perspectivas morais Porque a moral em si É um modo de agressão É um modo de agressão Maldosa É muito delicado Relações entre pessoas E relações interpessoais Mas é isso pessoas Obrigado por me ouvirem E esse foi um vídeo Muito interessante Eu acho Pelo menos Eu gostei de fazer Sobre o que significa O pragmatismo da maldade O paralelo Entre o sistema humano De relações humanas Ou nossos comportamentos A nossa sociedade Estrutura social Como um todo O quanto ela Se regula E funciona E o quanto ela Causa O seu próprio Vírus Ela propaga A sua própria doença Internamente E é ridículo Como ela combate Essa doença Porque ela é mesmo Que causou Então É completamente estúpido Porque o humano É estúpido E o quanto Todo ser humano Em micro Também é estúpido E o paralelo Entre a Magas E o Shira Do Blade E o quanto eles Exercem a maldade Ao transpor Ao transcender As suas As regulamentos Interpessoais Regulamentos sociais E fazerem o que dá Na telha deles E eles podem ser Sim Sofrer consequências Sobre isso E provavelmente vão Sofrer nos animes A gente vai ver No decorrer deles Mas era esse Que eu queria falar Desculpa pelo vídeo Ficar bem longo Bem mais longo Do que eu queria Que ele ficasse Mas acho que Vale a pena Falar essas coisas Obrigado pessoas E até breve E aí E aí E aí